Nesse vídeo eu vou te mostrar como medir e ajustar os parâmetros da água da piscina. Se você tem uma piscina e não quer contratar um piscineiro, eu vou te mostrar como cuidar dessa água. De forma simples e barata. Para medir os parâmetros você precisa ter um kit de teste. Esse aqui é baratinho, a gente encontra aí Mercado Livre, Shopee. Ele vem nesse estojinho com esses dois copinhos e esses quatro reagentes. Ou você compra a fita teste, mas a fita teste ela sai bem mais cara. Porque o rendimento dela é pouco. O kit você compra uma vez e quando os reagentes vão acabando, você vai comprando só o reagente que acabou. Pronto, esse aqui meu já acabou, já é o segundo. Esses outros ainda são os originais do kit e já faz mais de um ano que eu utilizo. Sou piscineiro e vou mostrar a forma como eu faço aqui na minha casa. Você coleta a água lá na piscina, tem a marcação aqui no copinho. Então você coleta até a marcação do copinho. Aqui, ó. E essa água tem que ser coletada a 30 centímetros de profundidade no mínimo. E aqui também tem uma marcaçãozinha aqui. Você coleta aqui. E agora vamos aos reagentes. Por que medir? Porque a partir do resultado da medição é que a gente vai saber qual produto utilizar. Porque se você for colocando de qualquer jeito, igual muita gente coloca, baseado só na quantidade de litros, você vai gastar à toa com o produto. Ó, um, dois, três gotinhas do reagente verde nesse copinho. Mexe. Agora você vem com o reagente branco e vai pingando uma gotinha. Duas, três, quatro. Pinguei quatro gotinhas. Vou mexer. A água não mudou de cor, continua verde. Isso aqui eu estou medindo a alcalinidade da água. Isso aqui é muito importante. Porque se esse parâmetro estiver desajustado, os produtos não vão fazer o efeito que deveriam lá dentro quando a gente coloca. O quatro não mudou. O ideal aqui é que ela mude com oito, nove ou dez. Se mudar abaixo de oito, você precisa corrigir. Se mudar acima de dez, você também precisa corrigir. Com produtos diferentes. Quatro, aí ó. Cinco. Mexe. Aí você vai colocando. Não mudou de cor. Continua verde. Três. Vai fazendo de um em um até chegar no e oito. Pra ver. Com seis aqui já mudou. Então significa que ela está dois ppm abaixo do normal, que seria oito. Então para corrigir a alcalinidade, o que é que a gente faz? A gente utiliza bicarbonato. Isso mesmo, bicarbonato de sódio, desse que a gente compra a granel no quilo. A gente utiliza dezessete gramas a cada mil litros. Gramas a cada mil litros vai subir um ppm. Aqui eu estou precisando subir dois. Então eu vou usar duas vezes dezessete, né? Vai dar trinta e quatro. Então eu vou usar trinta e quatro gramas a cada mil litros. Para que esse parâmetro aqui seja corrigido. Capitei a água da piscina no balde. Coloquei o bicarbonato. Agora é só dissolver e colocar na piscina. Então todas as vezes que você vai colocar o produto, você coloca dessa forma. Coleta a água da piscina. Mistura o produto ali no balde. Coloca dentro da piscina e liga para recircular por 15 minutos. Os parâmetros só podem ser corrigidos com espaçamento de duas horas entre um e outro. Eu corrigi a alcalinidade agora. Vou ter que esperar duas horas para poder corrigir o próximo parâmetro. Mas já vou mostrar para vocês como fazer isso. Agora vamos medir o pH e a quantidade de cloro. O cloro ele precisa estar entre um e três. Mas é aqui para não ter um gasto muito alto por cloro. E não utilizar uma água com muito cloro demais. A minha piscina é familiar, utilizada só pela família. Então eu sempre mantenho ela entre um e meio. Um e um e meio. Para o pH a gente utiliza esse reagente aqui, vermelho. E desse lado aqui, do lado do vermelho, a gente pinga quatro gotas. Pronto, já coloquei as quatro gotas. Agora eu tampo. E agito. O pH precisa estar entre 7.4 e 7.8. Aí você vai ver a cor que ficou aqui e comparar com essa cor que está aqui do lado. Aí aqui tem a marcaçãozinha do parâmetro ideal. O meu aqui, olha, está aqui em 7.8. Então ele está ok. Quando o pH está muito alto, a gente utiliza vinagre. Vinagre normal, vinagre branco de álcool. Aquele que a gente utiliza em cozinha. Vinagre de álcool. 500 ml a cada 10.000 litros de água. E quando ele está baixo, utiliza barrilha para subir. Mas é muito raro o pH estar baixo. Ele altera muito pouco. Normalmente, quando a gente corrige a alcalinidade e corrige o cloro, o pH já se ajusta. Poucas das vezes é que precisa corrigir. Muito raro ele ficar baixo. Normalmente ele dá alto. Quando acontece de dar alto, a gente corrige com vinagre. Então sempre tenho aqui as garrafas de vinagre para, se for necessário, corrigir. Agora o cloro, a gente utiliza o reagente amarelo. Quatro gotas aqui desse lado. Pronto. Já coloquei as quatro gotas. Agora a mesma coisa. Chacoalha bem. Veja que o cloro aqui está zerado. Não deu nada de cloro. Quando tem cloro, ele vai ficando amarelinho. Amarelinho é mais claro e vai ficando mais escuro conforme a quantidade de cloro. Então aqui eu preciso acrescentar cloro. Cloro. Utilizando o cloro granulado de boa qualidade, você utiliza quatro gramas para cada mil litros de água. Para um ppm. Aqui eu preciso subir ele para um e meio ou para dois. Então eu vou utilizar aqui oito gramas para cada mil litros. Para subir e ele ficar aqui entre um e meio e dois. Agora, como eu corrigi a alcalinidade agora, eu só vou corrigir o cloro daqui duas horas. O cloro é o último parâmetro a ser corrigido. Se os outros parâmetros, o pH e a alcalinidade não estiver ok, não adianta clorar porque esse cloro não vai ficar. Porque o cloro ele é um gás. O granuladinho que a gente compra, ele é o veículo que conduz o gás. Mas o cloro ele é um gás. Então ele só vai fixar na água. Se todos os outros parâmetros estiverem ok. Então você corrige todos os outros. Por último você clora. Dá o tempo de descanso da piscina. De torno de doze horas, vinte e quatro horas. E aí você aspira. Depois que aspirar, você testa de novo todos os parâmetros. Se precisar corrigir, você corrige novamente. Coloca água para filtrar e a piscina vai ficar pronta para uso. Corrige os parâmetros da piscina dessa forma. Com esse kit teste, vou testando e vou corrigindo aos poucos. Utilizando esses produtos que falei para vocês. De forma simples, fácil e rápida. Você consegue cuidar da sua piscina. Sem precisar contratar um piscineiro. Lógico que se você deixa a água ficar verde. Então você vai precisar de mais cuidados e mais produtos. Mas para o cuidado diário do dia a dia. Se você fizer isso um dia e outro não. Um dia e outro não. E fizer a filtragem. Lavar o filtro uma vez por semana. Lavar os dois filtros. Tanto de areia quanto de filtro grosso. Uma vez por semana. Filtrar em torno de duas horas por dia. E corrigir os parâmetros. E clorar ela. Um dia e outro não. Um dia e outro não. Já é suficiente para manter sua piscina limpa. Bonita e pronta para uso. O que faz a água da piscina ficar feia. E inapropriada para o uso. É a falta de cloro. E parâmetros desajustados. Então por isso a necessidade de corrigir os parâmetros. E de manter a água clorada. Não, mas eu deixo para clorar no final de semana. Eu só vou usar no final de semana. Você vai ter mais trabalho. Vai utilizar mais produtos. E vai gastar mais. Isso é mais barato. Cuidar dela todos os dias. Para manter ela sempre bonita. Em condições de uso.